Os heróis e vítimas do Holocausto foram novamente lembrados e homenageados na Câmara Municipal de São Paulo. O evento contou com a participação de líderes da comunidade judaica, entre eles, Ilan Stuhlman, cônsul-geral de Israel, e Ricardo Birkenstadt pela Fizesp, além do idealizador da homenagem, o vereador Gilberto Natalini. Após uma apresentação de coral, os heróis foram chamados para o acendimento das velas. A primeira pessoa homenageada foi ela mesma, Dona Raquel, a Nossa Senhora Mosaico e Sobrevivente Polonesa da Guerra. Uma justa homenagem aos que se foram e, claro, aos que ficaram.